Olá, Arnold! O chefe está gritando com você porque você não está fazendo absolutamente nada? Bem, não exatamente. Você está na pognotrofia. Este é um termo científico para o processo de deixar a barba crescer. E mesmo que você tenha sido demitido, parece que você encontrou um novo propósito na vida. Afinal, as mulheres realmente gostam de homens barbudos. As barbas crescem meia polegada por mês. A barba mais longa, já usada por um homem, tinha 18 pés de comprimento. Isso é tão alto quanto um prédio de dois andares. As mulheres também têm o seu próprio recorde. 11,8 polegadas. Inscreva-se se você nem chega a esse padrão de barba. Agora, Arnold está deixando a barba crescer? Arnie, você tem certeza? 98 em cada 100 pessoas na lista da Forbes são, na maioria das vezes, bem barbeadas. Tudo bem, Superman. Uma barba lhe dá superpoderes. Ela protege contra alergias e câncer de pele. Além disso, uma barba aumenta sua chance de ganhar um concurso de encarada em 63%. Brinque com outro amigo barbudo se não tiver mais nada para fazer. Assim como os cientistas que descobriram isso. Arnold, você está praticamente irreconhecível agora. Uma barba de 10 dias é a mais atraente para as mulheres, mas infelizmente você precisa cuidar da sua barba, porque há mais micróbios em uma barba do que em pelos de cachorro. E não apenas micróbios. Um cervejeiro no Oregon faz cerveja com levedura cultivada em sua própria barba. Eca! Em 2012, um novo tipo de levedura para cerveja foi cultivado a partir de 9 pelos de barba do cervejeiro. Você ainda pode comprar essa cerveja por 7 dólares a garrafa. Arnold, faça a barba logo, vai. Você está horrível. Você fede. Você está uma bagunça. E você pode se machucar. Até mesmo fazer a barba não é tão fácil agora, né amigo? Bem a hora de tomar medidas drásticas. Uau! Você nem se cortou. Ah, não.